Você me provoca angústia Você só me traz dor de cabeça Quando me diz tacitamente Esqueça, esqueça Você é o meu paraíso É tudo do que eu preciso Um caso imponente de deselegância O Erembira Você não me conhece bem Eu luto mais que cem Leões famintos e ainda amidos Eu sempre sei o que quero E tento não ser sincero Não vai ser fácil me perder ou me achar Mesmo que a princípio pareça dizer B Faz que não viu Entende a de amor De amnistício Me leva pra um comício Pra uma chuva de fogos de artifício Mas não Me venha De novo com a mesma senha Eu sei que tudo é possível Não diga que acho horrível Um dia você ainda vai se acostumar Eu tenho um lado maníaco Um signo no zodíaco Um sonho inconsequente Um jeito esquisito de olhar Mas não tente me entender Eu mesmo já desisti E jogar na dúvida Já é uma forma de ganhar Eu tento ser poético E acabo sendo cético Ou patético Ou pateto Ou trouxa Por tentar Mesmo que a princípio pareça dizer B Faz que não viu Entende a de amor De amnistício Me leva pra um comício Pra uma chuva de fogos de artifício Mas não Me venha De novo com a mesma senha Não Me venha De novo com a mesma senha Mesmo que a princípio pareça dizer B Faz que não viu Entende a de amor De amnistício Por favor Vencerão Vencerão Vencerão